Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o canal e agora nós estamos mudando de assunto, reações aos apoios então tudo que a gente viu até agora no capítulo 4 a gente vai começar a aplicar tudo junto em reações de apoio no capítulo 2, 3 e 4 então vamos para o vídeo, o exercício que nós iremos resolver é o 5.4 mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e nos dê essa força aí então está aí o conteúdo do vídeo, tudo o que você irá aprender caso você assista esse vídeo completamente o iniciado nos diz o seguinte desenhe o diagrama de corpo livre da viga que suporta a carga de 80 kg e é sustentado por um pino em A e um cabo que contorna a polinha em D explique o significado de cada força em ação no diagrama então vamos fazer o diagrama aqui o que a gente tem? a força T aqui uma grande dica também quando um cabo passa por uma polinha o que faz? muda o sentido da força então no ponto B e no ponto E nós temos aqui a mesma força que é T tem gente que erra aqui porque coloca duas variáveis que na verdade é só uma as distâncias e o nosso peso que era 80 multiplico por 9,81 temos 784,8 então nós devemos falar do apoio em A esse apoio em A a gente encontra essa tabela no livro do Hibbert ele impede movimento em Y e em X então o que nós devemos fazer no nosso diagrama? tirar o apoio e substituir por as reações que ele impede então ele impede movimento em X e impede movimento em Y e para onde fica as direções das reações? como a gente não sabe a gente arbitra depois a gente vê se acerta ou não explicarei adiante então eu suponho que essa reação está impedindo esse movimento aqui suponho que essa reação está impedindo esse movimento aqui nessas direções então nós estamos aqui com o nosso diagrama e ele pede para explicar o significado de cada força aqui então então aqui essas aqui são as forças de tração nós tiramos a polia soltamos o cabo aqui e temos que substituir pelas forças que eles provocam a força do peso e o mais interessante aqui para nós é o que apareceu de novo as forças de reações a RAX é a força que impede movimento em X devido ao fato de a gente ter tirado o apoio e a RAY é a força que impede movimento em Y então vamos para o segundo passo que é o cálculo das reações de apoio vamos começar com o somatório de momento em relação ao ponto A então em relação ao ponto A nós temos essa força T que faz o momento anti-horário recebe sinal positivo vezes a distância que ela está em relação ao ponto A vezes 2 temos também essa outra força aqui também que no caso é a nossa força em Y nós estamos trabalhando aí há bastante tempo com os triângulos semelhantes então ela fica 4 sobre 5 vezes a distância que ela está em relação ao ponto A aqui a TX não entra porque não deu a espessura da viga então nós consideramos que as forças estão atuando na linha do centro aqui de X menos a força do peso aqui que causa o momento horário recebe sinal negativo vezes a distância que está em relação ao ponto A e isso tudo igual a zero então a gente pode resolver aqui somando o que é T com T aqui já faz essa continha aqui também joga para o outro lado da equação e aqui a gente passa 5.2 dividindo esse valor nós temos que ter é igual a 830.8 N então já achamos aqui a força T ele pediu? não mas a gente precisou calcular aqui para a gente encontrar o valor das reações então dando sequência para que nós encontramos a reação Ry nós podemos aplicar somatório de força em Y que é igual a zero então o que nós podemos fazer? Ry está positivo está no sentido positivo mais a força T mais a outra força T com a componente aqui que seria esse valor 830 vezes 4 sobre 5 menos a força peso isso é igual a zero nós fazemos essas contas aqui jogamos para o outro lado da igualdade temos que Ry é igual a menos 709,264 ou seja no caso dessa reação de apoio aqui nós erramos o sentido não tem problema nenhum porque não tem como a gente adivinhar então o cálculo nos mostra que a Ry ela é negativa ou seja ela estará para baixo não precisa alterar no DCL só deixe com o sinal negativo aqui tudo bem então vamos para o cálculo da RAX então nós devemos aplicar aqui somatório das forças em X que é igual a zero então a RAX que está no sentido positivo menos 800 vezes 3 sobre 5 que seria a componente aqui é igual a zero então para encontrar o valor de RAX nós apenas fazemos esses continhos aqui jogando-se para o outro lado da equação temos o valor da reação RAX que é igual a 498 0,48 N então é isso pessoal muito obrigado por assistir o meu vídeo dúvidas e sugestões deixe nos comentários não se esqueça de se inscrever no nosso canal compartilhe o nosso vídeo se você quiser entrar em contato conosco nós estamos no Instagram muito obrigado e até o próximo vídeo tchau